Olha só, na última sexta-feira, escolas públicas de Três Lagoas receberam kit de livros de literatura infanto-juvenil com histórias e lendas relacionadas ao Mato Grosso do Sul. E eu estive lá, vamos conferir a reportagem. Tatá é uma anta. Tuco, um tucano. Cacá, uma jaguatirica. Esses personagens são protagonistas de uma coleção de livros infanto-juvenil que conta a história, lendas e aventuras por Mato Grosso do Sul. Obras literárias que foram escritas pela escritora Mara Calves para chamar a atenção das questões ambientais do Estado. Porque nós precisamos conhecer para preservar, para amar. E nada melhor do que conquistar novos leitores que é a futura geração. Criar aí cidadãos conscientes através da leitura crítica, reflexiva. Todas as obras compõem aí pesquisa científica. Além do enredo da fábula, da ficção, da viagem que a gente possa fazer nessa história, nós colocamos alguns temas importantes para ser debatidos, como atropelamento de animais em vias, estradas, como o tráfico de animais, como todos os córregos que estão sujos e poluídos de lixo. Então eu sempre digo que se a gente parar só uma vez no ano para comemorar dia de meio ambiente, dia da água, ou fazer dia de limpeza, não vai ajudar. O que vai ajudar é não sujar, é preservar. E para fazer isso a gente tem que amar, tem que conhecer, e nada melhor do que preparar os futuros cidadãos. Porque nós precisamos deixar um planeta melhor para eles, mas precisamos deixar cidadãos melhores para esse planeta também. Três Lagoas foi uma dos nove municípios contemplados a receber aí 53 kits. Cada kit tem 10 livros que vão atender todas as escolas da rede municipal e também da rede estadual de ensino. Cada livro traz uma história que chama a atenção para a preservação do nosso ambiente. Uma literatura fácil de entendimento que atrai não só o público infanto-juvenil, mas os adultos. Quando o professor está trabalhando os projetos com as obras, ou quando o pai, a mãe, a família estiver lendo as histórias, tenho certeza, o adulto também vai aprender um pouquinho, vai poder contribuir com esse olhar de pesquisa. Nossa, eu não sabia. Falar para o filho também, porque o adulto também não sabe tudo. A gente é um eterno aprendiz nesse mundo. E livro, eu acho que é o melhor legado que a gente possa deixar para nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos. A leitura, ela abre portas, escancara janelas e traz um cidadão um pouquinho mais reflexivo sobre o seu papel de cidadão. Agir, preservar, fazer. Todo mundo tem direitos, mas ninguém tem direitos se não cumprir com os seus deveres. Então, vamos preservar o que é nosso. Para a secretária Ângela Brito, a escolha de Três Lagoas para receber os kits é uma oportunidade que a escritora está trazendo para nós de conhecer a riqueza do nosso estado. É uma alegria muito grande para nós da rede municipal e de Três Lagoas de forma geral, até porque os kits também irão para a biblioteca da nossa. O que a gente sempre diz, que é muito importante para preservar a gente conhecer. Então, é uma oportunidade que essa escritora maravilhosa, a Mara, está trazendo para nós um kit com dez livros para que as nossas crianças, juntamente com os professores, tenham a oportunidade de realmente conhecer o Mato Grosso do Sul e amá-lo ainda mais. Todas as escolas do município receberam os kits. O Celso Maioli é diretor da escola lá em Arapuá e destacou a importância dos temas a serem trabalhados com as crianças. Esse material é muito rico, que dará para os professores estarem trabalhando com eles para conhecer o nosso estado. Cada parte, cada personagem do nosso estado, cada lugar do nosso estado. Esse material lindo. As escolas estaduais também foram contempladas com os livros, que devem despertar nos alunos ainda mais o orgulho de ser sumatogrossense. Representa o conhecimento do nosso estado e as crianças conviverem. Sabe que hoje a gente tem uma novela aí, que está reproduzindo o nosso Pantanal. E aqui está relacionado toda essa cultura. Então, para nós é magnífico. Então, né?